Meu querido amigo Matosão Fala grande Chico, Matosão aqui do Rio Grande do Norte Só que hoje eu estou em Volta Redonda com 13 graus aqui de temperatura Irmão, indireto ao ponto, você acha que essa Meteor vai ter problemas com esse motor, cara? Porque o resto, na atual conjuntura das motos de plástico Na atual conjuntura de de repente uma CG a 20 mil reais daqui no final do ano Essa moto se torna altamente competitiva e altamente atrativa E para o mercado nacional Mas o que você acha? Esse motor vai vir com problemas? O que é que teve de recall lá para a Índia? Observe-se que pelo menos pelas imagens Ela parece ter um bom acabamento Eu sei que não tem essas potências todas Mas dá para o gasto no dia a dia E o custo-benefício dela é o grande atrativo, né? O que você acha, meu irmão? O que você tem para dizer aí para a gente? Você acha que vale a pena de repente? Vamos ver se eu consigo aqui no Rio fazer sábado um teste ride com essa moto aí Vamos ver Grande abraço aí Ô Matrozão, é o seguinte Eu estou apostando muito nessa moto Estou realmente apostando na Meteor Eu acho que essa moto vai revolucionar o mercado das custom Como nunca mais a gente tinha visto Há muitos anos aí que a gente não vê A gente não vê as custom tendo Eu liguei hoje para a concessionária de Campinas Para saber como é que está a mala acabada E o Wender diz que não para de ligar, velho A galera ligando para saber da Meteor Há quantos anos nós não vemos isso? Há quantos anos nós não vemos um fuzuê desse? Quando se fala em moto custom Quantos anos? E eu não estou falando das vintage Das twins Nós tivemos isso também no lançamento das twins Furou e tal E também na Himalayan teve isso Mas não de uma custom mesmo Porque a Meteor é uma custom Então, cara, olha que legal E aí, olha o que que vem no rabo do foguete A JTZ hoje anunciou a vinda da Master Ride Que é a 150 de luxo, né Que é a versão de luxo da Chopper Road 150 Então, olha que legal, cara Depois do hype da Royal Enfield Com a Meteor 350 A JTZ anuncia a Master Ride 150 Olha que legal Então, que isso traga mais competitividade ao mercado Que isso traga mais vontade das empresas em trazer motos custom Então, eu vejo isso como algo muito positivo Esse hype Eu não vejo nada como negativo Mas a sua pergunta não foi essa A sua pergunta foi em relação ao motor É um motor urbano É uma moto urbana É uma moto limitada É uma moto para alcançar velocidades de até 100 km por hora A Tio Chico, isso é muito pouco Então, ela não é só a moto Ela não é uma moto feita para você Que busca acima de 100 km por hora Eu acredito que ela alcance aí Picos de 120 com muita dificuldade Mas ela chega entre 100 e 110 km por hora E é isso O que eu soube do meu patrocinador Royal Enfield Campinas É que ela não chega a 140 Numa pirambeira você pode alcançar 140 Mas ela não chega Então, o motor não tem refrigeração externa Não tem um radiador Isso já é um aviso De que a moto tem limitações Ela não foi feita para o cacete Numa rodovia Então, ela é uma moto urbana Que fique bem claro Tio Chico, então não vale a pena Depende Tem muita gente que quer ter uma custom Para rodar na cidade Não quer viajar E se viajar respeitando a velocidade De 100 km por hora Viaja de boa E vai ter torque para ultrapassar, gente Porque ela tem torque para ultrapassar Então, eu vou fazer os testes Eu acredito muito nesse motor Tá, Matosão? Eu estou confiante Estou acreditando Eu torço para que a Royal Não tenha problemas com esse motor Mas eu torço com muita vontade, cara Não por eu ser patrocinado Mas é porque eu quero que a Royal Tome tento Que pare de ter problemas com motos E que a marca, ela avance Por quê? Por que a gente tem que torcer Pela Meteor Para que a Honda Traga a Rebel Os fins justificam os meios Mesmo que a gente tenha que apoiar a Royal Que faz cagada aqui no Brasil Mas a gente tem que apoiar Pensando que a Honda Pode trazer a Rebel 300 Pode trazer a Rebel 500 Pode trazer a Rebel 1100 Pode trazer até a Highness Que eu acho mais difícil Que a Yamaha traga a Bolt Que a Bajaj Bahar Traga aquela 400 Que eu não lembro o nome Que é uma Custom Que outras marcas Queiram trazer motos Que a própria JTZ Traga através da Raul A TR300 Que vai ser um desbunde Vai ser uma moto espetacular Então Eu torço Para que a moto Se adeque E que as pessoas Entendam Tá De uma vez por todas Qual é a aplicação Dessa moto Deixa eu mexer aqui Na minha cadeira Qual é a aplicação Da Meteor No mercado Não é rodovia Não é gente Não é É uso urbano Dá para pegar rodovia? Dá Mas com limitação 100 km por hora Se as pessoas Entenderem isso E o preço Da moto Tá legal Não vou dizer Que tá barato Mas gente Tá legal Se vocês pensarem Que uma EVS EVS Custa 20.500 reais E uma Meteor 350 Custa 20.000 reais Qual que você escolhe? Vai depender do perfil Mas qual você escolhe? Tá bugando do perfil É É É É É É Obrigado.